Ei, Anarquia 667, baby Perdão Anarquia 667 Perdoa seus filhos Perdoa, perdoa seus filhos Perdoa, perdoa Perdoa seus filhos Perdoa, perdoa Perdoa seus filhos Perdoa, perdoa Perdoa seus filhos Anarquia 667, baby Vai me perdoar Não consigo ficar sem o teu perdão, mas Vai me perdoar Já fiz tantas cenas que já não posso mais Vai me perdoar Me perdoa, pai Me perdoa, pai Ei Vai me perdoar Pensa o teu perdão O que eu quero é perdão Antes de tentar pro caixão Não abandona meus irmãos Cuide deles, ah, com toda compaixão O mundo é passageiro, agarra bem o teu lugar Escolha teu destino, onde vais poder chegar Tira horas estas, horas estas Ajoelha, reza, peça ao Senhor Muita coisa errada fiz nesse mundo, pai Eu clamo que perdoo Não reclamo É com a dança que magoia muita gente, pai Do teu amor ao veneno rezo Peço que perdoo, pai É com o modo que entro nesse game Pai, incomodo o rapper dentro dele E há tanta guerra dentro desse rapper E eu só quero paz dentro dele Perdoa a minha gente Minha gente tá perdida Eu sou as mortas inocente Pra manter a guita ativa Esta triste realidade vivida Acá na terra Sacanhando minha vida Quando um gajo ferra Tanta queda Me levanto com a sua ajuda Repemora em mim, pai Faço com amor Dejo o olho Ouço o tempo pelo teu perdão Tu és o meu refúgio Não amo em nenhum Perdoa a minha gente Minha gente tá perdida Perdão meu pai Eu sei que eu cometo muitos pecados Das tuas palavras nem tenho notado O quanto luta pra me manter focado Eu vejo uma luz Eu sei que fui salvo naquela cruz Por isso eu vivo todos os dias lutando Eu sei que eu vou mas não sei quanto Teu perdão não merecemos Porque até agora existe escravidão O teu caminho é claro Mas ainda vivemos na escuridão Fizemos tanta bagunça Tipo uma adolescente Fingimos que nem somos crentes Perdoa meus manos Perdoa meus manos Perdoa Perdoa meus manos Perdoa meus manos Perdoa 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 Anarquia 667 Perdoa Perdoa Antes de tudo Perdoa Perdoa MGP baby Perdoa 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 Pai me perdoa Não consigo ficar sem o teu perdão Mas Pai me perdoa Já fiz tantas cenas que já não posso mais Pai me perdoa Me perdoa Pai Me perdoa Pai Pai me perdoa 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 Pai me perdoa 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 Obrigado.